Eu venho por meio deste pedir que todos os ouvintes, fãs do Negudic, tomem muito cuidado. Pois assim como eu, eles podem acabar com o namoro por causa desse negrão. Porque tu fica usando as frases, né? Aí ele botou, o fato é que eu tenho reproduzido muitas, mas muitas falas no meu relacionamento. Eu falo pra minha guria, a baitut fuder, negrão. A baitut fuder. Vem, molhadinho, né? Olha o jeito que tu me deixou. Isso tá firmezinho, né? Acendeu, né? Era isso que tu queria. Porém, atualmente eu extrapolei, comecei a utilizar com ela. Ah, tu gosta do Mano Gera, né? Ah, tu gosta do Mano Gera. Durante o negócio ali. Olha o jeito que eu tô. E ela me disse que tá perdendo o tesão comigo. Óbvio. Mas é claro, nem eu uso. Já dá pro Negudic. Gente, o Negudic não usa essas frases nos seus relacionamentos. Nem eu uso isso aí, em caso não apanho. Ela tá brigando comigo feio. Será que eu tô errado? Será que... O que que tá acontecendo? É difícil eu parar porque é muito engraçado agora. Negão, vai tu, te fuder e larga o... Tu gosta do Mano Gera, né, Gabela? Tu gosta do Mano Gera, né? Era isso que tu queria... Bel, alô, Bel. Era isso que tu queria me deixar assim, né? Tu queria me acender. Olha agora como é que eu tô. Me ajuda, pelo amor de Deus. Tá bem, tá ótimo. Como é que tu tá? Tu tá na hora de matar. O Guilherme Vargas, ele disse... Eu adoro Mano Gera. Tu adora, mas que cara nojento, cara. Não, isso aí não dá pra usar em casa. Tem que se controlar, cara. Nem eu uso isso aí em casa. Tu usa onde? Tu faz essa voz Negudic em casa ou não? Não, não. Como é que a voz do Dilson? Não aguento mais, cara. Como é que a voz do Dilson? Não aguenta mais isso. Como? Não, não, para aí, para. Como não aguenta mais o quê, Negudic? Me diz o que tu não aguenta mais. Não, é que todo mundo na minha volta fala assim, cara. Até meus parentes. Imagina tu chegar no lugar toda hora, 500 Negudic tentando te imitar e te contando o que tu falou. Os caras dizem assim, pá, aquele áudio lá, Negudic, o que tu falou, daí tu falam 13 minutos o tamanho do áudio. E eu bato, vê, só nem lembrava, cara. Como é que é o Negudic dando um xixi no filho assim? Tá, mas daí tu tá te passando a merda. Vou te largar na rua. Vou te largar na rua, não tá merecendo. E o Dilson? E o Dilson é, ô meu, tá de castigo. Tá de castigo. Nossa, verdade. Tá bom, vamos para o assunto sério de novo. Quero saber o estado de saúde de Arthur, que eu me interesso pelo Arthur. Tá bem, tá bem. Tá bem, ele torceu o pé pulando. Ele pulou de uma altura de um metro e meio. Quarenta centímetros. E torceu o pé. Infelizmente não estava preparado fisicamente para um pulo de tamanha grandeza. Isso parece meu pai, meu pai rompeu os ligamentos dos joelhos e trabalhando no Banco do Brasil. Ô Arthur, eu sei que tu tá nos ouvindo, Arthur. Eu sei que tu tá nos ouvindo, Arthur. E isso pode ser considerado acidente de trabalho, Arthur. Eu conheço um advogado. Ele tava em casa. Não, mas pensando no pretinho. E era de noite. Prensando no pretinho. Prensando. Prensando no pretinho. Tava prensando. É bom aí. Que prensa. Tava prensa.